Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, você tá no canal, você é do tempo, tá? E o vídeo aqui de hoje eu tô fazendo vídeo pra vocês de como vocês podem tá criando, tá? Green Screen de like e inscreva-se pra você tá, enfim, criando aí de forma que você quiser E também, é claro, tá? Pra você tá colocando aí nos seus vídeos pelo seu celular, tá? Então, enfim, antes de funcionar o nosso vídeo aí, não esquece, digita o seu like no vídeo, tá? Só lembrando que é muito importante clicar em like, então já clica aí, dá essa moral aqui pro nosso canal E também, é claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra vocês verem de casa e não perderem nenhum novo vídeo quando eu postar novidades aqui no canal, tá? Então já se inscreve e ativa o sininho, falou? Só lembrando, comenta aqui embaixo a hashtag e o número do seu like Só coloca a hashtag número 1, número 2, número 3 e assim por diante, falou? E também, é claro, o link pra você baixar os aplicativos, as imagens, os efeitos, tudo que a gente vai usar, tá? Durante esse vídeo, vai estar aqui embaixo, nosso último link da descrição E só lembrando, galera, que tem vídeo aqui no canal, tá? De como você pode estar baixando esses arquivos Então, enfim, se você não sabe, é só procurar aqui embaixo que é o nosso penúltimo link, tá? Então, o link tá aqui embaixo Bom, galera, como você pode ver, tá aqui dentro do celular, tá? Tô aqui no aplicativo KineMaster, vai ser ele que a gente já tá utilizando, tá? Pra tá criando aí o nosso green screen e tal Só lembrando, tá? Que o link vai estar na nossa descrição Pra vocês estarem baixando aí e criando o de vocês, beleza? Então eu vou tá entrando aqui, vim aqui em 16x9 E aí você pega, tá? As imagens que eu vou deixar pra vocês estarem baixando aí no nosso pack, beleza? E enfim, criei esse fundo verde, como vocês podem ver, tá? Vou tá aumentando aqui, deixando mais ou menos por volta aqui de 10 segundos e tal E aí o que a gente faz? A gente clica aqui em camada Vem em mídia e a gente precisa tá clicando, tá? Aqui nessas opções que eu vou deixar aí pra vocês estarem baixando, tá? Que são essas imagens aqui, como vocês estão vendo E a gente precisa tá colocando tudo certinho aqui dentro, tá? Então eu vou tá colocando primeiro essa imagem Coloca aqui cerca de 2, 3 segundos, beleza? Aqui a gente recorta essa primeira imagem Vem aqui pra segunda, beleza? Eu vou deixar aí com os números tudo certinho pra vocês Saberem aonde deve ficar, tá? E aí eu coloco essa imagem aqui em segundo Então vai ficar aqui, ó, 1, 2 Passa mais aqui pro lado, beleza? Vem aqui, recorta mais uma vez Vem aqui novamente em camada E pega a continuação aqui dessa imagem Enfim, ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo, galera Desta forma aqui e tals E aí fica assim, ó Tem aqui o símbolo aqui de inscreva-se Depois clica ali na opção de like Fica azulzinho E aí aparece inscrito E depois a opção aqui do sininho ativada, tá? E aí o que a gente faz? A gente passa aqui pra frente, tá? Pega essa primeira imagem Seleciona aqui a opção da chavinha e ativa E aqui no começo a gente pega essa imagem E desce ela aqui pra baixo, tá? Até ela tá desaparecendo aqui e tals Pra ficar com essa animação aqui subindo E aí a gente faz a mesma coisa aqui pro final, tá? Clica na opção da chavinha Deixa a imagem aqui do jeito que tá E bem aqui pro final a gente abaixa essa imagem, tá? A gente precisa tá descendo aqui e tals Enfim, e vai sumir desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Então a gente precisa colocar a animação aqui de descer E a animação aqui no começo pra subir e aparecer E aí o que a gente faz? Agora a gente vem aqui na opção de camada Clica aqui em mídia e você precisa tá pegando, tá? Uma foto sua pra gente tá utilizando aqui dentro Eu no caso vou utilizar, tá? Essa opção aqui de avatar que eu ensinei vocês a estarem criando E aí eu vou tá usando ela aqui dentro, tá? Pra tá colocando aqui na opção de fotinho do nosso canal, tá? Então eu vou tá diminuindo aqui e tals E colocando aqui nesse círculo Como vocês podem ver, tá? Desse jeito aqui e tals E aí junto com essa animação de desaparecer A gente precisa tá colocando a mesma animação aqui dentro, tá? Vem aqui na opção da chavinha Coloco aqui tudo certinho Vem aqui pro começo E a gente precisa tá colocando essa mesma animação Que tá desaparecendo aqui dentro, tá? Pra tá subindo e desaparecendo Junto com essa imagem aqui do nosso green screen, beleza? A gente precisa criar essa animação Pra ela ficar acompanhando o nosso green screen aqui e tals, tá? Então se não tiver acompanhando A gente precisa fazer de uma forma bem correta Pra isso ficar tudo certinho aqui dentro E aí agora o que a gente faz, galera? A gente vai tá pegando, tá? A opção aí da setinha Que clica aí no botão de like De inscreva-se Aqui tá do nosso green screen E a gente pega essa seta Que eu vou deixar aqui pra vocês estarem baixando, tá? E também a gente estica essa imagem até o final, beleza? Do jeito que vocês estão vendo aqui E aí galera, nessa primeira opção aqui, tá? Quando muda, no caso, a opção aqui, ó Do like cinza pro like azul A gente precisa tá colocando essa imagem da setinha aqui em cima, tá? Do jeito que vocês estão vendo aqui Você vem e clica aqui, tals Seleciona aqui na chavinha E passando aqui pra frente A gente precisa pegar essa seta aqui E colocar aqui pra fora, tá? Ainda com a opção da chavinha aqui clicada Pra quando tiver aparecendo Ficar com essa animação, tá? Como se essa setinha tivesse clicado em cima aqui do botão Passa um pouquinho mais aqui pra frente E vai ter a opção aqui, tá? Onde o botão de inscreva-se vai ter mudado Como se tivesse sido clicado, tá? E a galera tivesse tornado inscrito E mais uma vez, a gente passa aqui pra frente Até aparecer a opção do sininho sendo ativado, tá? Como se a galera tivesse, tipo, ativado A opção do sininho aí do seu canal do YouTube, tá? Então vai ficar desse jeito a animação, ó Clica no like Clica no botão de inscreva-se E clica e ativa o sininho, tá? Passando aqui pra frente A gente pode tá pegando, tá? Essa opção aqui, tals Da setinha E a gente pode tá colocando aqui pra fora do nosso vídeo, tá? Passando aqui pro lado E aí a nossa animação vai ficar desse jeito aqui Que vocês estão vendo, tá? Vai tá aparecendo aqui o green screen Clica no like Clica aqui na opção de inscreva-se E depois clica aqui na opção, tá? De ativar o sininho E aí pra ficar uma animação bem mais legal A gente clica aqui na opção de áudio E a gente vai colocar O efeito sonoro aqui dentro, tá? O efeito sonoro de clique Tô colocando agora o efeito sonoro aqui Você pode tá aumentando, tá? Deixando ele aí na opção tudo certinho A recorte deixa ele tudo certinho Bem na hora que a nossa setinha clica em cima, tá? Pra dar esse efeito Você pode tá duplicando E colocando ele mais vezes aqui dentro, tá? Pra quando tiver clicando aí no botão inscreva-se E depois clicando aqui na opção do sininho, tá? E aí depois que você criou, tá? Esse green screen Você pode tá exportando aqui e tals A gente faz o seguinte, tá? Quando você tiver dentro do seu vídeo Você pode tá clicando aqui na opção de camada Vim aqui em mídia Pode tá pegando, tá? A opção aí do green screen que você criou Que no caso é esse aqui de like e inscreva-se Que fica super bacana Pode tá vindo aqui na opção, tá? De chroma aqui Só você tá ativando aqui e tals E aí você pode tá adicionando, tá? Durante os seus vídeos Se ficar aqui com essa opção transparente O que você faz? Você pega aqui Regula tudo certinho, tá? Pra deixar aí do jeito que você acha que fica legal E aí você pode tá adicionando, tá? Essa animação de like e inscreva aí dentro dos seus vídeos Que fica bem bacana, tá? Com esse seu green screen Feito pelo seu celular Manda esse celular Eu peço o nosso vídeo de hoje Se você e você não esquece De deixar o seu like no vídeo De se inscrever no canal Só lembrando que quem tiver alguma dica Ou alguma dúvida É só comentar aqui embaixo, tá? E também é claro Quem tiver tema de vídeo Pode sair comentando, tá? Porque ajuda aqui o nosso canal E me ajuda também a ter ideias de conteúdo Então já comenta aí E também é claro Aqui no canal, tá? Tem vídeo aí de patch de efeito Pra você estar utilizando durante os seus vídeos E até mesmo sobre banner E algumas outras coisinhas Então se você ainda não conferiu Clica em cima e vai lá naquela assistida Falou? E enfim, nosso salve de hoje vai ser pra Julia Salve também pra Enrizeira Yt E pro Thunder Se é pra vocês Olá por assistir E vocês aí que estão assistindo, tá? Se quiserem aparecer no nosso próximo vídeo Só comentar aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Não vale comentar sem a hashtag, tá? E pode sair comentando várias e várias vezes Sempre com a hashtag Não esquece Vai lá assistir nossos vídeos anteriores, tá? Clica aqui desse lado Segue a gente lá no nosso Instagram Nosso TikTok Nosso Twitter Pra gente ter um relacionamento aí mais perto E também, claro Vai lá conferir nossos outros canais Que estão aparecendo aqui do lado Enfim Obrigado a todos Valeu Falou E eu fui!